Música Fala rapaziada, beleza? Wolf X, serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui no episódio número 18 Nossa série de Liga 8 E bem pessoal, o que eu quero fazer aqui com vocês hoje Bom, eu quero ir atrás de algum Pokémon aquático Sim, sem ser o Blastoise, pessoal Eu quero ver se eu acho um Totodá Um Totodá não, eu já tenho né Mas eu vou pelas costas lá Meio que no oceano, tá ligado? Vamos ver se a gente acha alguma coisa do tipo Vamos ver né, vamos ver Bom galera, se você curte Liga 8 Eu peço já pra você apoiar aí com o seu like Seu favorito aí embaixo Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal Você não faz ideia de quanto um likezinho me ajuda, beleza? Então mano, já deixa o seu like, seu favorito aí embaixo E tamo junto, vai Vamos pegar o nosso melhor Pokémon aqui que é o Braviar E vamos sair voando atrás de Pokémons aqui, né velho? Caraca, eu precisava de pegar um Pokémon, sei lá velho Nem eu sei mais o Pokémon que eu tenho que pegar Olha o Mega, 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 é da hora hein velho Pessoal, se quiserem que eu pegue tal tipo de Pokémon Comentem aí embaixo Ah Wolf, pega tal Pokémon Ah Wolf, pega tal Pokémon Que daí eu venho aqui e pego, ok? Ok, ok, ok? Então já sabe Já comenta aí embaixo se você quer que eu pegue algum tipo de Pokémon Pra você aí, ok? Então vamos lá Bom, eu queria muito chamar Master Ball também Galera, falar pra você velho Eu vi que a mista aí pegou uma Master Ball Eu quero muito uma Master Ball, cara Caraca, ó Aqui tem um bioma da hora Aqui tem um bioma da hora Alto Braviar ali Alto Braviar ali Vamos ver o que a gente encontra aqui Nessa... Nesse bioma meio esquisito, né? Esse bioma é meio estranhão, velho Eu devia estar com Charizard É mais fácil voar com Charizard do que esse daqui Tem Pokémon que eu não gosto ali Calma Mano, eu vou... Eu vou a pé aqui e falar pro cê, hein, velho Caraca, mano Caraca, o Braviar é meio bugado pra você Ah, será que é o meu templo ali? Será que é o meu templo do Molto isso daqui? Não sei Não sei, sinceramente Tem um Pokébolo aqui? Tem, eu tenho 14 Pokébolas aqui feitas Beleza Eu acho que é o meu templo, se duvidar, hein, velho Será que é? Não sei, não sei não, velho Falar pro cê Ainda tá intacto Eu vi que ele tá intacto Menos mal Menos mal Menos mal Eu acho que é, mano Não sei Não sei Se não for também, eu vou ajudar pra alguém daí Pra querer... Pra alguém pegar o Boltris também Ó, tem um Pokémon aqui Eu vou descer ali embaixo pra pegar meu Charizard Provavelmente, velho Que, mano, meu Charizard, ele é muito bom pra voar, velho Eu vou tirar o Metang Não, eu vou tirar o Metang da minha equipe agora Porque ele não tá muito treinado e tudo mais, tá ligado, pessoal? Então eu vou tirar ele pra colocar outra pessoa Bom, tchau, Metang Coloca o Charizard E tchau, Nidoqueen Coloca o Ignite aqui Pra batalhar contra Pokémon level baixo Beleza Olha, tá... Dura que eu tô com três Pokémons tipo fogo aqui, né, velho Isso aqui é foda Mas ok, ok, ok Vamos ver se a gente encontra algum Pokémon daorinha aqui Não, Airblock, eu odeio esse Pokémon Odeio Mano, seria legal a gente ter um Rapero em breve, né, velho Caraca, eu acho que eu vou pegar um Raidon, velho Duro que o Raidon morre muito fácil, velho Pra alguns tipos de Pokémon, velho Isso que é duro dele Tá ligado, mano? Ah, sei lá, mano Ah, mano, não sei Sinceramente, eu não sei, velho Qual Pokémon pegar no episódio de hoje Ó, tem uma Pokémon Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que que vem Vamos ver o que que vem Vamos ver o que que vem Cadê? Uma Luke Egg, velho Que que é isso, velho Eu não faço ideia Não faço ideia do que que é isso Será que tem ovos de Pokémon aqui, galera? Eu já ouvi falar, velho Tipo assim, eu ainda não ouvi, tá ligado? Mas eu já ouvi falar que tem ovos de Pokémon aqui, galera Nesse Pixelmão atualizado aqui Se alguém souber como que faz esses tipos de ovos de Pokémon Como que se cria um ovo de Pokémon, galera Por favor, comenta aí embaixo Que daí a gente vê certinho como que faz Porque, mano, deve ser muito louco chocar um ovo, né, mano? Tipo, você chocou um Pokémon, velho Deve ser muito louco, mano Na moral, mano Nossa Senhora Se alguém souber aí, pessoal Comenta aí embaixo, por favor, ok? Ok, ok, ok Bom, vamos continuar aqui Eu queria achar um Gollet, velho Falar pra vocês Mas quer saber? Eu vou pegar o Charizard aqui E vou sair voando pra aquela direção ali Pokémon que tá ali Ah, vamos, Charizard Vamos voar, vamos voar, vai Eu queria achar um Lapras também, mano Falar pra vocês Um Lapras seria muito louco ter, velho Nossa Eu amo Lapras também, velho Nossa O Lapras pra mim é um dos melhores Melhores, né, mano? Um dos Pokémons mais bonitos que existe, velho Não tem nada Velho, eu queria achar um Mandaro também, tá ligado? Tipo, os Cães Lendaros lá Tem uma galera que já achou e tudo mais Eu não achei nada ainda, velho A galera tá hardcore aqui também, né, velho? A galera tá que tá, né, mano? Caraca O pessoal tá que tá, velho O pessoal não tá brincando, não, fi Beleza Tipo, o Charizard aqui de novo Porque deu ruim aqui O nosso pequeno voo Vai montar nele E vamos sair voando de novo Beleza, boa Bora, 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 bora Tem Taku, não gosto muito Eu acho meio feio ele Mano, vocês da hora que vão achar um Weylord, né, velho? Caraca, eu queria achar um Weylord Vamos dar uma caidinha aqui Calma, calma, calma Puta cu ainda Caraca, será que eu não vou achar nada de bom aqui, velho? Meu Deus Calma Ó, tem um Scyther ali, caraca Da hora, hein? Da hora Preciso evoluir o meu Scyther depois pra Scyther depois Só que eu ainda não vou evoluir ainda não Eu vou esperar mais um pouquinho Galera, olha o que eu achei aqui, velho Um Sharpido, cara Calma, 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 calma Joga o Pignite Pignite, 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 Pignite Pignite Eu senti a certa Errei, 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 errei Errei, pega de volta Vem cá, Sharpido Vem cá, Sharpido Ah, errei de novo Errei de novo Errei de novo Vem, Sharpido Eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele Vem, Sharpido Ah, não pode não, cara Eu sou mais devagar que você Vem aqui, Pokémon Tubarão Maldito Calma, 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 calma Calma que eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar esse maldito aqui, calma Calma, calma Ah, mano, eu isolei duas Pokébolas À toa, velho O Blastoise não dá pra se andar debaixo de água Nele, né, mano Calma, calma Calma, eu não vou conseguir, velho Fica parado, Sharpido Pelo amor de Deus, mano Nunca te pedi nada, Sharpido, mano Será que ele desapareceu? Não tô vendo mais ele Ah, velho Bem, galera Eu tava andando aqui perto de casa E olha o que eu encontrei, velho O Pokémon que copia, galera Senhor dito, velho Eu não estou acreditando Juro, velho Eu não estou acreditando, mano Se ele me matar, velho Eu vou ficar muito bravo, velho Eu tô com medo, velho De dar algum ataque mais forte E matar ele Ai, mano Vou atacar a Pokéball de primeiro, eu acho Vou atacar a Pokéball de primeiro, eu acho Pessoal, velho Eu tô com medo de matar ele, velho Ai, vai ser complicado Ei, vai dar um mata Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Quase que ele mata Vai, entra dito Por favor Entra dito Por favor Por favor Entra aí Entra aí Vai Vai, vai, vai Vai Tem ar-condicionado Tem tudo que você gosta aí dentro Ai, não mata Ai, meu Deus do céu Beleza, beleza Beleza Ai, não mata Ai, meu Deus do céu Ele ficou na pera da vida Ai, vai, Edito Entra Entra nessa Pokéball Vai Ar-condicionado Frigo Bar 24 horas Tem tudo nessa Pokéball Vai, Edito Vai, Edito Vai, Edito Seu maldito Vai, Edito Seu maldito Entra nessa Pokéball Que eu não te pertence Por favor Entra nessa Pokéball Que eu não te pertence Seu filho da mãe Putz, velho O Druxo deve mais no ataque nele Agora ele morre, velho Tem mais oito Pokébolas E eu vou gastar as oito nele Vai Vai, Edito 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 Peguei o Edito Peguei o Edito Peguei o Edito Peguei o Edito Eu peguei o Edito Eu peguei o Edito Eu peguei o Edito Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah Caraca, galera Conseguimos pegar um Edito, velho Tudo bem que ele não é um dos melhores Pokémons que existem, né, galera Mas, mano Sei lá É um Edito, cara É muito da hora Olha esse Ender Que grande, velho Olha isso Será que ele é melhor que o meu? Vamos ver Calma Calma Venha do Queen Venha do Queen gigante Vamos ver Vamos ver se ele morre rápido É, eu acho que o meu é melhor ainda, hein Acho que o meu é melhor ainda, hein Falar pro 100 Acho que eu ainda prefiro o meu Caraca, velho Tudo bem que o Edito não é daqueles melhores Pokémons, né, galera Mas, velho Ele é muito bom, mano Ele é meio raro também Querendo ou não Porque é um Edito, cara Pra quem não sabe, o Edito no desenho, galera Ele pode se transformar em qualquer Pokémon E, tipo assim Ele copiava os ataques de qualquer Pokémon Então, tipo assim Se ele quiser transformar em um Charizard Ele se transforma Se ele quiser transformar em qualquer coisa Ele se transforma Porque ele é o Pokémon que copia, galera Então, caraca, velho Mas, então, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, beleza Dessa vez, se você já sabe Deixe aquele like por aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal, beleza Hoje já tivemos um vídeo de Minecraft Ou filme aí Vamos ter esse daqui agora Uma e meia Vamos ter mais um a cinco e meia Vamos ter outro a sete e meia da noite Então, fiquem ligados no canal Ou fiquem ligados no Twitter No Instagram E no Snapchat Que você ainda postou nas novidades Todo lá, ok Então, é isso aí, galera Se vocês terem que a série continue, beleza Se vocês já sabem Deixem aquele like Que é super importante pro vídeo E pro canal, beleza Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Like, favorito Comenta se tem achado E é nóis Então, é isso aí Um beijo Um abraço E fui!